Patrono dos órgãos de formação de oficiais da reserva, o Tenente-Coronel Luiz Araújo Corrêa Lima foi o idealizador do que hoje são os centros e núcleos de preparação de oficiais da reserva. Estes órgãos foram criados com o intuito de aproveitar no serviço militar o jovem que cursa o ensino superior sem prejuízo aos seus estudos. Isto atende ao anseio do jovem de permanecer estudando e as necessidades da força que mantém uma reserva de oficiais que podem vir a ser convocados em caso de necessidade que pode completar os claros de pessoal vagos em suas unidades e que difunde uma imagem positiva à sociedade. O oficial R2 é uma figura que existe desde o final da Primeira Guerra Mundial no Brasil começou a funcionar os CPORs em 1927 a finalidade do oficial da reserva é em tempo de paz preencher os claros de oficiais subalternos no exército e em tempo de guerra comandar os pelotões de acordo com a necessidade da força e até do país. E como funciona esse curso de formação dos oficiais da reserva? Trata-se do serviço militar obrigatório para o nível universitário. Então, anualmente, o exército admite um número que é oscilante cada ano de acordo com a sua necessidade e esses universitários prestam o serviço militar obrigatório durante um ano em organizações militares chamadas CPORs e NPOR. CPOR porque tem todas as armas e NPOR porque é específico de cada arma. E são quantos oficiais R2 formados no país? O nosso universo hoje é de cerca de 90 mil oficiais R2 formados desde 1927. E qual é a sensação de uma vez R2, eternamente R2 para o exército brasileiro? Eu costumo dizer que o oficial R2 é oficial para sempre. Ele foi formado aqui no CPOR, os oficiais nos passaram os princípios, valores e atributos inerentes aos oficiais do exército brasileiro. Então, nós mantemos a chama viva e fazemos um trabalho forte junto ao segmento civil da sociedade no sentido de levar a mensagem que a força nos ensina. E se o senhor pudesse deixar uma mensagem, não só para os militares, como também para os civis, qual seria a importância de comemorar o dia do oficial R2 no exército? A comemoração do dia do oficial R2 é importante porque nós temos a visão dupla da nossa cidadania. Nós somos militares da reserva e somos civis. Então, nós conhecemos os dois lados da sociedade brasileira. E a mensagem é que a sociedade acorde em benefício das nossas forças armadas tão esquecidas no nosso país. Jovens universitários de elevado nível cultural, lideranças em potencial do país, garantem um nível intelectual almejado para suprirem as necessidades de pessoal do exército e formam um forte laço entre o exército e a sociedade. Em caso de necessidade, estes podem rapidamente se reintegrar à vida militar, compondo as fileiras do braço armado da nação. Aqui no CPOR nós aprendemos todos os exemplos de civilidade, brasileirismo, amor à pátria, fora toda a importância de se obedecer ao superior, todas as ordens hierárquicas, o que para nós é muito importante, pois nós não ficaríamos a vida toda no exército, nós somos apenas temporários. Por isso, quando formos para a vida civil, nós teremos um bom aprendizado sobre receber ordens, sobre cumprir ordens, toda a parte burocrática e hierárquica de uma empresa. O desempenho dos oficiais R2 na Força Expedicionária Brasileira durante a Segunda Guerra Mundial comprova a excelente formação destes valorosos brasileiros. Muitos dos tenentes da reserva escreveram páginas gloriosas na história militar do Brasil. O primeiro tenente, Apolo Miguel Heske, foi o único combatente da FEB agraciado pelo governo dos Estados Unidos com a Distinguished Service Cross, concedida por heroísmo extraordinário em ação, comando inspirado e persistente coragem. Recebeu também, dos norte-americanos, a Silver Star, segunda maior condecoração de guerra americana. Foi agraciado ainda pelo governo brasileiro com a Medalha de Sangue, Cruz de Combatente de Primeira Classe, Medalha de Campanha e Medalha de Guerra. Alguns dos oficiais da reserva, convocados para a FEB, deram sua vida pela pátria. Dos três oficiais brasileiros tombados na Itália, um era Capelão, o Frei Orlando, seis eram de carreira e seis eram oficiais R2. Por todo este histórico e com justo reconhecimento, o dia 4 de novembro foi instituído como o dia do oficial R2. Hoje, associações de oficiais da reserva, distribuídas pelo Brasil, reúnem seus filiados para reafirmar sua vocação e para renovar o juramento à pátria. Essa vocação pode ser simbolizada pelo traje verde-oliva que se orgulha em vestir. Nele incorporam, numa simbiose perfeita, os diferentes sentimentos de brasilidade que compõem a mais pura e digna alma brasileira. Os oficiais R2 mesclam os valores do soldado e os ideais do cidadão. Eles têm a visão privilegiada dos segmentos militar e civil da sociedade brasileira. Vivenciam a complicidade generosa de uma dupla ligação afetiva. São eles depositários de um conjunto de valores, princípios e atributos que características da profissão militar resistem bravamente nos dias atuais. Como militares da reserva, são testemunhas de que na caserna se pratica o patriotismo em toda a sua pungência. Como civis, reconhecem que o Exército é uma das instituições que mais procuram e preservam os valores que forjaram a nacionalidade brasileira. Hoje, aqui estão os integrantes da reserva Tenta e Fora. Reafirmadas as suas vocações, resta-lhes renovar o juramento de defender a pátria, ainda que com o sacrifício da própria vida. E o farão intimamente, quando desfilarem em continência os chefes militares de hoje. Na cadência firme e no passo certo, cada um deles estará renovando o juramento do aspirantado. Perante a bandeira do Brasil e pela minha honra, prometo cumprir os deveres de oficial do Exército Brasileiro e dedicar-me inteiramente ao serviço da pátria. No passado, muito foi feito por nossos exemplares cidadãos e soldados. Para o futuro, o Brasil e o Exército podem ter a certeza de que os oficiais da reserva estarão sempre prontos a lutar para manter a nossa pátria livre, soberana e conduzi-la ao desenvolvimento e à posição de destaque no concerto das nações. A CIDADE NO BRASIL